Então Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias Marcos, capítulo 9, versículo 5 A acomodação é sempre danosa vida Isso é verdade mesmo quando a acomodação é bem intencionada e com uma boa motivação espiritual O fato é que estar acomodado não contribui para o crescimento pessoal tampouco para o avanço do reino de Deus Jesus estava com seus discípulos mais chegados Pedro, Tiago e João retirados para um tempo de oração Depois de reunidos, Jesus transfigurou-se, isto é entrou em um estado sobrenatural diante dos seus discípulos Nós só podemos imaginar o ambiente, a atmosfera e o mover espiritual que aconteceu naquele monte Pedro, tão envolvido naquele momento, pediu para que ficassem ali mas logo a visão espiritual se desfez Na sequência, desceram do monte e Jesus pediu para que o fato não fosse relatado a ninguém naquele momento Quando temos experiências sobrenaturais maravilhosas com o Espírito seja em momentos de adoração individual ou coletiva temos o desejo de parar o tempo e ficar ali com Jesus Mas isto não é possível Como aqueles homens, temos um chamado apostólico a cumprir E há urgência em cumpri-lo Os lugares de experiências com Deus não são o nosso ponto de chegada, mas de partida Além disso, nem sempre precisaremos contá-los para as multidões porque o papel daquela experiência foi cumprido em seu espírito Ainda não chegou o tempo da contemplação e da adoração plena e eterna Mas este dia chegará Hoje devemos continuar seguindo Jesus e expandindo o seu reino Sendo abastecidos pela comunhão com o Espírito Como nesse episódio, na parte de baixo da montanha, os oprimidos nos esperam para a libertação Vamos descer a colina e servir nas ruas, nas casas, nas cidades e nas nações Em nome do Senhor, da cidade para as nações, até a volta de Jesus